Outro também objetivo muito forte é o fortalecimento de marca, branding. É você estar ali o tempo todo mostrando a sua marca, mostrando a sua marca, mostrando a sua marca. Eu existo, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. E aí claro que para você fazer esse tipo de marketing você tem que ter definido muito bem qual é o posicionamento, quais são os valores que a sua marca transmite e como que você quer passar esses valores. Como que você quer que esse branding seja feito. Isso geralmente requer ajuda de um profissional, para quem não tem muita experiência nisso. Quando você desenvolve ali o seu logotipo, quando você desenvolve as cores, a paleta de cores e tudo mais que você vai usar. Quando você tem ajuda de um profissional, muitas vezes você coloca junto quais são os valores principais da sua marca, o que você quer que a sua marca transmita. Então tudo isso dentro do seu planejamento você já conseguiu traçar os principais pontos. E quando a gente está falando de branding, é fundamental a gente pensar como que isso vai ser e que seja de uma forma muito bem feita.